Como vai funcionar o voucher desenvolvedor? O curso começa em março e a partir de outubro as empresas começam a oferecer bolsas para esses alunos. A gente tem, é, oferecer estágio, né? A gente tem, para os 50 melhores, a gente vai oferecer além do estágio uma bolsa. E as empresas foram parceiras no programa desde o início. As empresas ajudaram a modelar como seria o conteúdo do curso para que esses jovens, ao final desse curso, que é um curso técnico, ele ganha um diploma técnico, de nível técnico, ele possa ingressar no mercado de trabalho. Então, as empresas modelaram o curso para, a partir do sexto mês, eles possam estar trabalhando nessas empresas em uma carreira que oferece uma remuneração muito mais alta, inicial, do que a média dos salários para quem está no ensino médio. A ideia do voucher desenvolvedor é que, além da formação, ele já vislumbre o acesso ao ensino superior dentro da área de formação da própria qualificação. Então, ele passa por um curso técnico, recebe o diploma desse curso técnico e a gente já começou um diálogo com as universidades, com as públicas, tanto com a UEMS quanto com a UFMS e com a UFGD, para começar a criar um caminho claro para o estudante. Ele fez a sua qualificação e já encontra um curso que converse com a qualificação. É garantir para o estudante que, mesmo que ele se qualifique, que ele seja absorvido pelo mercado de trabalho, mesmo assim ele permaneça com a ideia que o estudo é importante, ele continue no seu caminhar acadêmico para a graduação, para a pós-graduação, para estar sempre bem preparado. E uma outra informação que eu tenho aqui, que é muito legal da gente abordar no nosso podcast, é que 144 mil pessoas foram qualificadas em um ano, sendo o Mato Grosso do Sul tendo um modelo de gestão premiado nacionalmente. E aí, comenta com a gente, secretário. Bom, o nosso sistema de qualificação é muito robusto. Esse 144 mil foi o número do ano passado. E nós estamos com outros projetos para serem implementados, um para pessoas com deficiência, outros buscando mulheres na área de fronteira. Então, no próprio contrato de gestão desse ano, já existem projetos de qualificação profissional para várias áreas, áreas que estão avançando muito grande no Estado.